Estamos aqui na sede onde funcionaria o NACOM, juntamente com o apoio do Governo do Estado, do nosso governador Flávio Dino, estamos aqui ampliando o atendimento para a Covid. Serão 10 leitos de UTI, com quase 20 leitos para retaguarda. Já estamos implantando serviços na tubulação de oxigênio, e se Deus se permitir, com a vontade de outros trabalhadores, até o final de semana, esperamos concluir essa obra. Uma obra que com certeza irá salvar a vida. E aqui o nosso agradecimento ao nosso governador Flávio Dino, e a todos aqueles que estão trabalhando, se empenhando, na função de salvar a vida. Obrigado. Obrigado.